Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br Mas claro, você pode nos encontrar também lá no facebook.com.br A gente está lá para atender vocês e também gostamos muito, muito mesmo de elogios. Se quiserem fazer algum comentário para que a gente também melhore mais, a gente está aqui para aprender, ok? Nós continuamos o nosso assunto sobre audição e equilíbrio na terceira idade com a fonoaudióloga Vivian Estrela Brasil. É muito bom estar com uma especialista no assunto e saber tudo o que nós já soubemos no primeiro bloco deste programa e vamos continuar sabendo mais agora. E por isso a gente traz especialistas aqui para a gente se enxergar, se entender melhor, se observar. Tudo eu comigo aqui, como é que eu estou agindo, interagindo, reagindo, o que eu preciso melhorar e eu preciso dizer o que eu estou sentindo, gente. Por favor, vocês que estão me ouvindo aí em casa, quando não estão ouvindo, conversem com os familiares. Olha aqui, só um pouquinho, paciência, eu não estou ouvindo, vamos ver, para eu melhorar e melhorar a nossa relação, isso é o melhor que tem, né? É. Então, essa questão do relacionamento fica bastante afetada, como nós falamos antes, né, Isabel? E aí, o que acontece? A pessoa com a presbyacuzia, que é a perda auditiva do envelhecimento, ela vai perdendo os agudos, onde tem as consoantes do português, o F, o S. Então, ela não escuta os sons baixos e os sons médios, mas o som alto, ela escuta e muitas vezes agride. Incomoda. Incomoda. Queixa muito comum nos idosos. Isso. E o que vai acontecer? Aí, alguém fala, está lá na cozinha, a pessoa está na sala, fala alguma coisa, não entendi o que foi. Aí, a pessoa vai lá e grita, né, com ele, ou fala mais alto. Aí, a pessoa já fica, pô, por que que tu está brabo? Por que que tu está irritado? Então, isso começa a acontecer diariamente. Vocês estão identificando as situações, né? É exatamente assim. É com todo mundo que acontece, uns mais, outros menos. E vai diminuir esse tipo de ação quando a gente prestar mais atenção a tudo. Com certeza. A atenção participa de tudo. Exatamente. Exatamente. E com o envelhecimento, a gente vai perdendo a atenção. Então, é natural que a gente vá tendo maior dificuldade de entender no ruído, né? Mesmo as pessoas que escutam bem, também têm essa dificuldade. E reclamam. E reclamam. A gente vê isso em comum. Então, o que a gente pode fazer hoje para melhorar? Uma, não deixar a perda auditiva durante muitos anos, né? Agindo sobre o cérebro. Ou seja, não se acostumem com uma coisa que não é natural. O cérebro tem a plasticidade, né? A partir do ano 2000, foi o grande boom da neurociência, foi a plasticidade. Mas a gente tem a plasticidade boa e a ruim. Então, essa questão que a gente vai se acostumando com tudo, né? A gente precisa cuidar para não se acostumar com o ruim. A gente precisa ensinar o cérebro a escutar mal e a entender mal, porque isso vai fazendo com que pedaços lá, que eram responsáveis por entender os sons da fala, vão sendo desligados. E com isso, com o passar dos anos, tu vai colocar o aparelho, ele vai fazer a função do ouvido, né? Mas chega lá no cérebro, ele não sabe que som escutou. O som entrou distorcido, porque desde lá do nervo até aquelas áreas que identificam acabam ficando danificadas. Excelente esse esclarecimento. Vocês notaram que ela separou isto para a gente, né? Ela separou o que é eu ouvir e eu decodificar e o meu cérebro entender. Bonito isso, né? Esse programa está maravilhoso, né, Vivian? Para a gente trazer esses esclarecimentos. Mas tem como prevenir isso, Vivian? A presbecusia, ela é difícil porque ela é inerente ao nosso envelhecimento, né? Mas como a gente falou, vamos cuidar da nossa saúde, né? Cuidar da alimentação é muito importante, né? Manter os níveis de glicemia, que é o açúcar no sangue, baixos. Fazer uma atividade física, tudo isso vai ajudar. A questão das medicações, existem medicações ototóxicas, que a gente chama que são tóxicas para o ouvido. É importante sempre ir no médico antes de fazer qualquer automedicação. Certo. Pessoas que passam, por exemplo, por quimioterapia, muitas vezes também tem perda auditiva, né? Então é importante, após uma quimioterapia, começa com o zumbido. O zumbido, nós acabamos não conversando, né, Isabel? O zumbido, ele muitas vezes é um sintoma da perda auditiva. Então quem tem zumbido tem que fazer uma avaliação auditiva. Está na hora. Está na hora, né? Tem que fazer. Mesmo jovens, a gente precisa, o zumbido tem várias causas, ele não é uma doença, mas ele é um sintoma, que várias coisas vão fazer com que ele apareça. Certo. Mas a gente, a principal delas, muitas vezes é a perda auditiva. É o primeiro sinal. Então a gente tem que ficar atento ao zumbido também. E quem tem perda auditiva, muitas vezes tem zumbido. Claro. E tu falaste uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu já ouvi muitos idosos, como eu trabalho com idosos em teatro, né, há muitos e muitos anos, muitos idosos já passaram por mim, e eu ouço isso de vez em quando, assim, ah, mas eu botei esse aparelho, mas ele não funciona. Tu está esclarecendo isso. Exatamente. Deixou muito tempo para colocar o aparelho. Então, hoje nós temos uma tecnologia, nesses últimos 10 anos, que está uma maravilha. Eu estou há 16 anos formada, no início a gente já tinha uma tecnologia digital, né, eu nunca trabalhei com os aparelhos analógicos, né. Sim, os antigos. Os antigos. Mas, cada vez, eles estão se... Aperfeiçoando mais. Aperfeiçoando mais. Inclusive no tamanho, a gente nota que eles estão sendo reduzidos. Exatamente. Mas qual é a principal queixo de todo mundo que não escuta? Eu não entendo no ruído. Então, a pesquisa hoje é melhorar a qualidade do som no ruído. Então, é necessário investir num aparelho que faça essa clareza do som. Por quê? Porque, como a gente falou antes, o cérebro começa a ter dificuldades de atenção, começa a ter dificuldade no ruído. Então, quanto mais limpo o som entrar, o aparelho auditivo deixar diminuir o ruído, né, que entra no ambiente, melhor vai ser a clareza do som. Claro. Então, o que eu digo para o meu paciente é assim, é um tripé. Nós precisamos ter um bom aparelho auditivo. Não adianta colocar um aparelho desses antigos, né, que as pessoas não se adaptavam, guardavam na gaveta, porque misturava o som com a fala, o barulho. Então, ele escutava mais barulho do que a fala, né. Certo. Então, hoje, a gente já tem uma tecnologia que nos permite escutar melhor a fala, né, e fazer com que o paciente use e ter uma terapeuta que vá cuidar dele, né, e que dê todas as orientações. Porque eu sempre digo assim, ó, não é colocar o aparelho e ir embora. Não é. Nós precisamos de um treinamento auditivo, né, nós precisamos de um acompanhamento. O cérebro demora seis meses para se adaptar. Gente, seis meses para se adaptar. Não queira botar o aparelho e sair e dizer, não estou ouvindo direito, não valeu o aparelho. Exatamente. Porque as pessoas fazem, são muito imediatistas, né. Exatamente. Tem que dar certo agora ou então... Mas um profissional é que vai esclarecer isso. O que que tu está trazendo de importante para nós? Que o nosso ouvido é tão importante como outras partes do nosso corpo, que muitas vezes, no caso do ouvido também, aqui está acontecendo, nós temos que ter um atendimento multidisciplinar. Exatamente. Não é só o otorrino que vai detectar que realmente aquele paciente precisa de aparelho e ir lá, comprar o aparelho e botar dentro do ouvido e sair para casa. Não. Precisa da fonoaudióloga para fazer todo esse olhar do todo do processamento auditivo. Hoje não é só fazer uma audiometria. A gente precisa fazer audiometria e pesquisar como é que estão as funções auditivas, que é o processamento da informação, como é que ele está escutando no ruído, como é que ele está escutando com as duas orelhas. Exatamente. Então, assim, um profissional sério vai pesquisar se é uma orelha ou as duas. Na maioria das pessoas, é indicado colocar os dois aparelhos, mas 10% da população não. Então, nós temos que ver. Também tem que ver isso. É isso. Claro. Então, tem que pesquisar a função auditiva como um todo, e não só o ouvido, como eu falei inicialmente, para que a gente faça uma escolha adequada do aparelho para cada pessoa. Até porque a gente sabe o que é a carreta depois, o que vai se desdobrando de um idoso que não está ouvindo direito. Começa a depressão, começa primeiro uma tristeza maior, se fecha, como nós já falamos isso também, se fecha, não participa mais de atividades sociais. Com certeza. Nem com os familiares, muitas vezes, não fala. E quanto menos falar, menos ele vai se recuperar disso e vai ter uma vida saudável. Eu sempre digo, o envelhecimento vem a galope. Exatamente. Porque você acaba não interagindo mais, essa interação social para o ser humano é fundamental. É fundamental. E ela se dá praticamente através da audição. Não, o entendimento do mundo, até para a prevenção de acidentes. Porque um idoso que não ouve direito, que não está com a sua audição aceitável para esse mundo que nós estamos, pode sofrer acidentes na rua. Na rua, em casa, em não escutar uma sirene, não escutar um telefone tocando, uma campainha. É importante, sim, na hora de dirigir também, porque ele acha que está mais longe o carro, porque ele escuta menos. Ah, com certeza. Então, a relação de distância, ela é muito importante também, a audição. A audição nos localiza no tempo e no espaço também. Então, a audição, a questão temporal e espacial, ela é fundamental para o nosso organismo. Então, eu sempre digo assim, Isabel, quando os pacientes colocam o aparelho e estão sozinhos em casa e tiram o aparelho. Ah, para que eu vou usar? Não precisa. Tem que usar, tem que ligar o cérebro na tomada e usar o dia inteiro. Vocês nunca mais vão esquecer desse gesto dela, ligar na... Te pluga, que nem a gente dizia quando era jovem. Te pluga, falando. Tem que se plugar com todo o humor, que o humor tem que fazer parte da nossa vida. Mas olha que o cérebro precisa que a gente ouça. Precisa de informações. Ele está ali parado, só esperando informações. Exatamente. Tem que fazer ele trabalhar. Mesmo sozinho em casa. Sozinho, exatamente. Porque ele está te localizando todos os sons, todos os ruídos da vida. Com certeza. Então, é muito importante o uso o dia inteiro. Claro, com certeza. Bom, é claro, nosso tempo é datado aqui também. Nós estamos com o nosso tempo esgotado. Agradeço a vocês pelo programa. Vivian, muito obrigada. Me dá tua mão esquerda aqui, porque a gente termina sempre de mãos dadas o programa. Porque assim, de mãos dadas, é que a gente consegue um mundo bem melhor. É assim, é aprendendo, é passando a nossa informação, o nosso conhecimento. É nesta troca que a vida fica linda. E por isso ela é um presente. Viva bem, porque a gente merece. Obrigada, Vivian. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto